Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta nas super corridas. Estou aqui com o Luiz. Fala Luiz. Fala galera, estamos de volta nas super corridas aqui em Xtreme Ramp 8. É isso aí, bate e recomenda. Ninguém quer enfrentar a gente, a gente vai mano a mano. Minha moto ficou meio esquisita. Eu também. Esmagada. Estou esmagada. Vamos mano a mano aí, vamos ver. Bate, bate, bate. Bate? Está escrito lá, bate e recomenda. Ah, peguei a coma, está nem aí. Eu não vi. Que que é isso cara? Tu foi debaixo ou se ferrou cara? Cara, eu fui debaixo porque o cara falou. Começou bem, começou bem. Começou tenso aqui, ter que cair certinho na posição ali. Tem que frear, hein? Tem que frear, hein? Tem que frear, hein? Ah, meu Deus do céu. Caramba, a galera perdeu essa corrida, hein? Eu também. Ah, caiu. Eu, depois daquele dia que o cara falou para ir de bate e eu não fui. Ah, velho. Eu peguei na cagada, só para te avisar. Esse aqui, como que é? Como que a gente vai pular isso? Ah, filho. Que foda, velho. Meu Deus do céu. Cara, e ali? Como é que faz? Ah, eu pulei, cara. Eu rasguei, acelerei muito e fui. Acho que o cara te zoou, hein, cara? Te trollou com a bate. O bom é que eu não vi que era combate. Senão eu ia ficar puto com ele. É, então. Eu vi rampas. Para mim, rampas e akuma, velho. Entendi. Caraca. Que que é isso, velho? Caramba. Ele desce aonde agora, velho? Aqui, ó. Nossa senhora. Nossa mãe. Ah, não, cara. Fiz tudo certo, no final eu não joguei. Tem que descer aqui, velho. E aí? Aí é para a direita. Plataforma é pula. Mas como, velho? Plataforma é pula. Pula direita. Uh. Pessoal gosta dessa corrida nesse prédio, né, velho? É mais alto, né, cara? Caramba. Caramba aí, velho. Nossa. Tá cheio de... Barulho do vento, cara. Uai, moto. Aonde que é, velho? Caraca. E agora? É por... Tem que ir descendo, cara? Ah, não! É, tem que descer, cara. Uf. Ixi, eu fiz uma assim dessas corridas, hein? É, quase fizemos. Não é que fizemos. Quase. Quase. Que não tinha checkpoint. Ah, quebrou cara, velho. Que burro, velho. Bate, recomenda. Hum, sei não, hein? Ah, ele aqui tá quebrando a cara, velho. Tô descendo e ele tá quebrando a cara. Ah, quase. Ah, velho, ele tá quebrando a cara mesmo, velho. Não consigo. Passei uma vez, não consigo passar mais. Nossa senhora! Ah! É, esse que tava certo. Porque aqui a coma tá quebrando a minha cara, velho. Consegui. E agora, velho? Tô à direita? Ah! Nossa! Peguei na cagada. E desabei lá pra baixo. Ah! Eu não peguei, velho. Vou botar lá em cima. É, é, é. Eu tô lembrando. Tô lembrando que era mais ou menos isso, aquela corrida. É, exatamente. Eu não tinha checkpoint. Não tinha checkpoint, galera. A gente descia, descia. Se matava pra descer. É a mesma, cara. É a mesma. É ela? Tem mais dois, três checkpoints desse aqui. Pra pegar o próximo. Ah, mas agora com a coma é tranquilo, velho. Tô achando. É que a gente pegava a moto alugada, né? A gente... Não, a gente pegava a Hayabusa. É, a Hayabusa. É, a Hayabusa. Ah, Rafael. Nossa! Que ninja. Tá de brincadeira no ultime, cara. Que eu desci tudo isso pra voltar. Ah! Ai, 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 hein. Ai, ai. A gente só se mete em roubada, né, velho. Olha lá, olha lá. Ai, checkpoint. Tem que descer mais, cara? Nooo... Ah, fi. Ai, cara. Beleza, beleza, beleza. Beleza, a coma é boa, cara, nessas coisas. Ih, ih, mas eu sou ruim. Como é boa, eu sou ruim. É, o meu problema aqui tá... Ah, fi. O meu problema sou eu, cara. Ai. Ah, velho. Puta. Ele... Ele põe muito perto. O de baixo. Ele tem uma distância diferente, cara. O último. O último. O último, ele não... Você não pode acelerar, senão você cai. Você... Você morre. Ai, velho. Eu tô fazendo umas manobras bem... Nossa, com essa aqui, cara. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Isso, passa reto. Zero ela. Zero ela. Não caia, velho. What the fuck. Agora eu já vou ficar reclamando, hein, cara. Eu vou ficar reclamando por quê? Isso aí é tosco, velho. Tô colocando meu alinhado aqui. Ah, não. Puta. Você vai pegar uma puta distância, velho. Ué, tu tava atrás de mim, cara? Ué, eu tô atrás de você. Como, cara? Tu tava na minha frente? Não. Você me passou ali, cara. Vai rasgando, Luiz. Tem que ir rasgando, percebi. Eu adoro quando buzina, velho. Buzina também, colocaram ela num lugar bem tosco também. Eu também buzino. Dó. Velho. Ah, fi. Agora a moto não vai, velho. Puta. Puta, que droga, viu? Ah, me dizia que é lá embaixo, cara. Oh, meu Deus. A gente é maluco, velho. Podia colocar umas plaquinhas, hein, cara? Pra explicar pra onde que tem que ir. Podia pôr um checkpoint antes, né, meu filho? Não é? Vamos aprender a fazer corrida, velho. Vai. Onde que é o checkpoint, velho? Uia, lá embaixo. Como eu vou fazer isso? Oh, quase. Tá chegando no final, velho? Não, velho. Não. Cara, que tá... Tá tenso o negócio aqui. Vai dar uns 30 minutos esse vídeo de hoje. Você não conseguiu passar aí? Não, eu tô lá ainda. Ah, peguei. Fez tudo. Beleza. Vamos lá. Oh, cara. Ou a gente melhorou. Ou as motos são bem melhores que a gente tava pegando. Uma das duas. Não, a gente não conseguiu sair. A gente já passou do momento que a gente tinha desistido, né? Caraca, esse aqui é radical, hein, galera. Se a gente terminar essa corrida, que a gente ficou foda. A gente põe aí do cara lá. Acho que tem que descer, cara. Nossa. É os containers, hein. Não é pra descer na... Final! Chegou? Deixa eu pegar aqui e esperar. Tu achou os containers? Ainda não. Não, enquanto tu desce daquele negócio que tu tava preso agora. Vai ter um... Ah, sim. Nos containers. É, desce nos containers e depois sobe. Sobe de volta. Nossa, e pra onde que eu vou subir, velho? Pra outro container? Vixe. Lá em cima do vermelho. Passa do verde e do verde por lá pra empinando. Boa. Bora. Tem que pular também? Conseguimos, Luiz. Opa, meu. Sem raid? Sem raid? Sem raid. É, é, é. Agora foi mais aceitável a corrida. Vamos usar o controle do Playstation? Será? Eu acho que... Eu acho que é porque a gente não tinha nenhum inscrito junto que ficou, que ia passando e a gente já ficou muito atrás. Mas... Não, a gente tava com outras motos, né? Então hoje a gente conseguiu fazer, pelo menos. É isso aí, galera. Mais uma corrida. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, adicionar nos favoritos e deixar um comentário ao sinho e se inscrever nos canais, se você não tá inscrito. Fala tchau, Luiz. Falou, galera. A gente se vê nos próximos vídeos aí de GTA. Corridas super corridas malucas. É isso aí. Grande abraço. Abraço e seja feliz. Tchau, Luiz.